Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem uma mousse de limão siciliano. Fica uma delícia e é muito fácil de fazer. Então vamos aos ingredientes. Os ingredientes para mousse são 1 caixinha de leite condensado 1 caixinha de creme de leite 3 quartos de suco siciliano coado E nós vamos utilizar raspas de chocolate branco e raspas de limão siciliano para decorar. Anotaram tudo certinho? Então vamos ao molde preparo. Gente, molde preparo é muito fácil, muito fácil mesmo. A gente só vai ter que misturar todos os ingredientes no liquidificador. Então eu vou colocar aqui o leite condensado, o creme de leite E 3 quartos de suco coado do limão siciliano. Agora é só a gente fechar o liquidificador e misturar até os ingredientes. Então agora que a gente já vai ter os ingredientes, é só colocar na taça onde você vai servir. Olha como já fica bem consistente. Agora que a gente já encheu essas taças, a gente vai vir para a decoração. Então a gente vai utilizar a rascas de limão e as rascas de chocolate branco. Agora que o almoço está pronto, a gente vai levar até a geladeira e deixar no mínimo por 4 horas antes de servir. Eu fiz assim em porção individual, mas você também pode colocar na travessa sem problema nenhum. Outra dica é que essa foi a quantia toda que deu da receita. Então se você achar que é bom, pode só dobrar a receita e ir dobrando até você achar que é a quantia que você deseja. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!